A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota dois, bota dez.